Alguém escreveu o teu nome numa carta e acabou de citar o teu nome e algo será aleluia revelado até você, tu crê? Eu estou falando assim, Labassuídea Cantrai, chegou o momento, glória a Deus, de uma grande honra, de uma grande surpresa, de uma grande reviravolta ao teu favor. Porque você tem esperado uma benção em uma área da tua história e você tem confiado, buscado e pedido. E papai está falando assim, eu vou honrar, eu vou fazer, eu vou transformar o choro em alegria, porque a tua felicidade virá e ela será grandiosa. Declara aí, eu creio, eu tomo posse dos comentários, vai deixando teu like nesse vídeo, queridos, porque grande será sim a honraria, a tua felicidade, porque Deus tem prece e prazer em realizar algo. Eu vejo uma realização, eu vejo uma construção e você saindo do anonimato, é forte mesmo, aleluia, glória a Deus, porque você vai sair do anonimato, você vai se destacar e você verá a surpresa, você verá o reboliço que papai vai fazer na tua vida, na tua história. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, mas são as coisas que Deus já tem preparado, reservado para aqueles que o amam. Você não será abalado, você não vai perecer, porque o sinal da vitória está chegando, o sinal da vitória vai vir na tua vida e você vai comemorar aquela bênção, aquele algo novo, aquele algo inédito chegando, porque o nosso Deus faz surgir situações e momentos para nos abençoar, para nos honrar. Aquilo que você achava que não podia, aquilo que tu achava que era impossível, aquilo que tu achava que não tinha jeito, Deus está falando assim, eu dou jeito, eu coloco um ponto final nessa humilhação e eu trago uma grande honra para a tua história. Declare aí nos comentários, Deus está trazendo uma grande honra para a minha vida. Se essa revelação é tua, deixe o teu like e está curtida, porque papai está falando, no lugar da vossa vergonha, vós sereis dupla honra. Você passou chorando, você passou araflita, você passou perseverando, mas agora tu vai passar cantando o hino da vitória e você vai se destacar e você vai dar a volta por cima. Não existe barreiras, não existe impossível que o nosso Deus não possa resolver, que o nosso Deus não possa fazer. Você vai desfrutar de algo maior. Lembra aquilo que você almejava? Lembra aquilo que você pedia? Você há muitos anos tem esperado, tem passado nesse deserto, a qual muita gente tem até rido, a qual muita gente até tem duvidado, que falaram que você não iria conseguir, que você não seria capaz. Mas toda ferramenta contrária não vai prevalecer contra você. Toda artimanha não vai prosperar, Jesus Senhor, porque a tua vitória será notória. Deus vai fazer justiça por você e vai te justificar em algo. Aquela pessoa que levantou calúnia, aquela pessoa que levantou para te atrapalhar, ela vai cair para o terra, porque eu vejo uma pessoa se levantando por inveja, te caluniando, te perseguindo e querendo o teu mal. É ou não é? Mas hoje tu vai ser justificada e você será honrada, porque a tua vitória virá e virá com o sabor do mel. Declare aí, a minha bênção está chegando. Aleluia, querido. Vai compartilhando, vai deixar o teu like nesse vídeo, porque o Senhor está falando com pessoas aqui. Tu não entrou aqui por acaso. Deus trouxe aqui para lhe dizer que é o tempo da virada. É o tempo da resposta. É o tempo da novidade. É o tempo de você viver o sobrenatural, crescer, se destacar. Basta, chega de vergonha, basta, chega de humilhação. O deserto não vai te parar e você vai viver uma grande felicidade. Salmo 23 vai nos dizer, O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus não vai deixar de faltar nada. Não se preocupe, porque a tua vitória chegou. A tua bênção já está batendo aí na porta, porque é Deus quem garante, Deus quem está movendo, e está movendo algo ao teu favor. Se prepara para a roda girada, é claro, eu creio. Compartilha esse vídeo, deixa o teu like, está curtindo, se inscreve no canal, você que for novo por aqui, e ativa o sininho de notificações, não é o que são todos. Queridos, você quer abençoar e ofertar nessa obra, você pode ofertar através do Pix, 165-681-61721, tudo junto a chave do Pix ao CPF. Amém? Deus abençoe, compartilha.